Música Amigos do meu canal e do Youtube, e aí tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de uma planta medicinal. Esse aqui pessoal é o Cipomium homens. Esse é uma das várias espécies de Cipomium homens. Pessoal, eu não vou estar falando para que serve, porque a memória do meu celular está curta, está com a memória cheia, já tem vários vídeos. Então eu vou estar só gravando e mostrando para vocês a planta, e mostrando aí na descrição do vídeo, eu vou colocar para que serve, viu? Eu vou colocar na descrição do vídeo a batata, a batatinha do Cipomium homens. Existem várias espécies de Cipomium homens, essa aqui é só uma delas, ó. Olha só, o cipózinho dele é super fininho, ó. Olha a folha. Essa aqui é uma das espécies de Cipomium homens. Eu vim aqui hoje colher, porque eu estou precisando dele lá na minha banca de plantas medicinais. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo para que serve, pessoal. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o comentário e o like aí. Tchau.